Olá, a presidenta Dilma Rousseff inaugurou em Madureira, no Rio de Janeiro, a central de atendimento da Atento Telefônica. Veja como foi. A nossa presidenta Dilma Rousseff, agradecer muito a presença da nossa presidenta no dia de hoje. Queria saudar o nosso governador Sérgio Cabral, nosso vice-governador Pesão, nosso prefeito Eduardo Paes, ministro das cidades, Nelson, diretor-geral da Atento. É para nós uma... Queria saudar também os nossos colegas sindicalistas que estão aqui, deputados estaduais, deputados federais, vi aí o Jorge Bittar, funcionários todos. Olha, presidente, aqui é para nós uma grande alegria o dia de hoje, porque Madureira é um bairro no Rio de Janeiro e eu sou carioca, como o Nelson também. Nelson é um carioca também, que está trabalhando há alguns anos fora do Rio, mas mantemos as nossas raízes aqui. E Madureira é um dos bairros mais tradicionais do Rio de Janeiro, né? É um bairro que é conhecido internacionalmente pelas grandes escolas de samba que ele tem, né? A Portela e o Império Serrano, né? Mas, além disso, é um bairro que tem muita gente boa, que tem muita história, mas que, como muitos outros bairros da cidade do Rio de Janeiro e de outras cidades, acabou sofrendo um processo de desindustrialização e esse processo acabou afetando a empregabilidade de todas as pessoas que vivem aqui nessa região. E foi uma satisfação muito grande, o Nelson depois pode até comentar um pouquinho mais detalhadamente algumas informações a respeito disso. Quando nós fizemos uma pesquisa da moradia de muitos dos nossos colaboradores que trabalham na Tento, nós verificamos que muitos deles estão situados aqui, que vivem aqui no bairro de Madureira. Muitos deles que podem vir para esse local até caminhando. E quando esse tipo de informação nós passamos a dispor, por pesquisa dos nossos empregados da Tento, e quando nós temos um incentivo, uma lei de desenvolvimento da atividade na região norte, que foi aprovada pelo prefeito, que permite, através da redução dos impostos pagos, dos impostos sob serviço, que você tem incentivos para sediar esses empreendimentos aqui nessa região, foi uma combinação muito feliz, porque permitiu que tudo isso fosse construído. Esse é um prédio de 10 mil metros quadrados, no antigo local industrial, que foi todo reformado para ser agora um centro de serviços. Ou seja, você deixa de ter um segmento industrial, que por uma série de razões acabou saindo daqui, e passa a sediar um setor que emprega muitas pessoas, que tem uma capacidade muito grande de gerar primeiro emprego, emprego com carteira assinada, emprego formal, para muitos e muitos jovens que precisam de uma oportunidade, que precisam da sua primeira chance. E, conforme a senhora já viu, conforme se ouviu, o governador, conforme se ouviu, o prefeito, conforme se ouviu, o ministro Helena Chagas, muitas e muitas mulheres. Mais de 70% de todas as pessoas que trabalham na Atento são do sexo feminino. E, além de todas essas coisas positivas, e aí, de novo, eu volto à nossa carioquice, não é, prefeito? A gente nunca pode se afastar dela. É um orgulho muito grande saber que, Atento, que há dois anos atrás, um pouco mais de dois anos atrás, tinha só 5.500 empregos aqui no Rio de Janeiro, vai chegar ao final desse ano com 14.000 empregos. Dos quais 5.000, presidente, aqui nesse local. 5.000 brasileiros, cariocas, fluminenses, não fluminenses, trouxedor do fluminense, que fique bem claro, senão eu posso até deixar o governador preocupado, né? Mas, que estarão tendo a sua oportunidade, a sua chance de construir a sua carreira. E é importante que se diga também que Atento não é só a oportunidade de primeiro emprego. Dizer isso é muito bom. Mas, Atento é também oportunidade de desenvolvimento profissional. São muitos e muitos colegas nossos que, começando como operador de teleatendimento, desenvolvem a sua carreira aqui dentro e acabam se tornando pessoas que acabam chegando ao nível gerencial, acabam formando a sua carreira aqui dentro da nossa empresa. E aí, presidente, se a senhora me permite, nós temos um caso, que é o caso da Jaqueline, e eu queria, Nelson, se você pudesse apresentar a Jaqueline, e a Jaqueline ia contar a história dela aqui para nós. Valente. Obrigado. Só para colocar mais um dado interessante que eu estava comentando com a presidenta, né? 75% dos funcionários da Atento são mulheres. E a gente tem todo mês 1.300 grávidas. Outro dado interessante, e que a gente tem um programa para ajudar a essas meninas. 1.300 todo mês. Tem um outro dado bacana, Eduardo, que a gente faz um censo... Todo mundo mora perto da linha do trem, Madurena? Oh! A gente faz um censo, né? As pessoas dizem a raça e tal, e a gente tem 70 pessoas que se classificaram como da raça indígena. Então, isso mostra toda a diversidade que a gente tem numa empresa como Atento. Isso que o Valente falou da possibilidade de promoção, a gente só no ano passado, a gente promoveu 8.700 pessoas. Então, a gente tem os teleoperadores e os supervisores. Um supervisor, ele normalmente é chefe de 15 a 20 teleoperadores. Mais de 80% dos supervisores começou como teleoperadores. Então, não é só a quantidade, é a qualidade do trabalho que a gente oferece. Acho que isso é importante. e aqui eu queria passar a palavra para a Jaqueline, que é um exemplo bacana do que a gente tem aqui na Atento. Boa noite, gente. Primeiro, eu queria dizer que é um prazer enorme estar aqui representando a Atento para todos vocês, porque é uma empresa que mora no fundo do meu coração. Não vou olhar para a Andréia, que ela está chorando, está me deixando emocionada. Desculpa. É porque a gente vê assim, a gente lembra de cada história. E eu comecei aqui na Atento, eu tenho 9 anos de empresa. Eu comecei aqui como um serviço temporário, minha família não tinha muitos recursos, eu precisava pagar minha faculdade. E uma amiga minha me ofertou uma vaga de teleoperador do Banco do Brasil. Eu vim na intenção de ser algo temporário até ao finalizar minha faculdade, porque eu sou professora de português e inglês, eu adiciono para o Estado. Eu dou aula à noite numa comunidade do Adeus, lá no Complexo do Alemão. E acabou que eu não consegui sair mais da Atento. Virou minha verdadeira paixão. Porque a Atento tem valores muito semelhantes, princípios basicamente iguais aos meus, que é valorizar cada ser humano e sua individualidade. Então, hoje a Atento é uma empresa que investe muito em treinamento e acredita muito no potencial interno de cada um de nós. E pensando nesse desenvolvimento, porque não basta só isso, ela também faz esse reconhecimento. Então, eu comecei aqui como teleoperadora do Banco do Brasil, fiz um processo de promoção interna, virei instrutora do Banco do Brasil, depois eu fiz outro e virei instrutora da Vivo, depois eu fiz outro e virei analista de RH Júnior, fui trabalhar com recursos humanos, que é o que eu gosto, pessoas. Depois eu fiz outro para pleno e outro para sênior, e hoje eu estou como gestora de RH de recrutamento e seleção. Eu cuido de um segmento da Atento chamado serviços presenciais, eu faço seleção para 21 estados do Brasil. Então, eu contribuo para o desenvolvimento de cada família e o crescimento do país em 21 estados. Isso me deixa muito realizada. Mas, como eu não sou só gestora de RH, eu também sou professora do Estado, eu acho muito bom, porque eu consigo integrar as duas coisas. Eu consigo trazer para a sala de aula um pouquinho da realidade do mercado de trabalho. Eu já desenvolvi um projeto para a minha escola, falando sobre formação profissional, e a gente até ganhou um prêmio. E hoje, o que eu vejo de mais interessante, é que eu tenho alunos e ex-alunos que vieram para Atento pelo primeiro emprego, vieram para Atento como jovens aprendizes, porque a Atento tem bastante preocupação com essa questão do cunho social, com desenvolvimento social. Então, jovem aprendiz é um programa que a gente tem bastante dedicação. E eu tenho funcionários hoje aqui na Atento, que são meus alunos da terceira idade, porque a Atento também é uma empresa... A gente não faz distinção de classe, de cor, de raça, Atento é uma empresa da diversidade. E o que importa para a gente é o potencial humano. E é por isso que eu tenho certeza e cada vez mais convicção de que é aqui que eu quero estar, que Atento é o meu lugar, e que a gente esse ano vai sim entrar para o Great Place to Work, porque Atento é a melhor empresa para se trabalhar. Bom, presidente, nós estamos em março de 2012, presidente, e há um ano atrás, em março de 2011, eu só tinha acabado de assumir, eu estive visitando a senhora com o presidente Alerta, e a gente se comprometeu a fazer investimentos de mais de 24 bilhões de reais nesses seus quatro anos de governo. Então, nós estamos fazendo uma série de investimentos muito inovadores. Ontem à noite, nós tivemos, como falava agora há pouco, numa localidade de 4 mil habitantes no interior de Minas Gerais, inaugurando a estação de número 2.708 de terceira geração, que, além da tecnologia, é a oportunidade que muitos brasileiros têm de se conectar à internet, de ter uma nova perspectiva de vida, de poder estudar, de poder se transformar em pessoas vitoriosas, como a Jaque colocou aqui para vocês. Estamos fazendo investimentos em fibras óticas, a senhora sabe, já temos um milhão de casas passadas no estado de São Paulo. Mas, mais do que tecnologia, o que realmente dá muito orgulho para a gente é que o nosso grupo, e essa foi também uma das ações que foi comentada pelo presidente de alerta para a senhora, nós chegamos a 107 mil empregados no Brasil. 107 mil empregados, colegas de trabalho, que fazem o grupo telefônica no Brasil. E, desses 107 mil empregados, uma grande parte deles estão aqui na Atento, que é a nossa empresa que tem essa condição maravilhosa de abrir oportunidades. São 85 mil pessoas, 85 mil jovens, muitas histórias, como as que a Jaque contou aqui, que acabam fazendo com que o nosso trabalho tenha sentido. E nós preparamos, presidente, um vídeo para dar um pouquinho dessa história bonita da Atento. É um vídeo muito pequenininho, só para que a senhora possa ver e ver exatamente o que nós estamos fazendo aqui no Brasil. Atento está junto com você para conquistar o lugar entre os melhores. No Brasil, somos 85 mil funcionários e um dos maiores empregadores do país. Somos a cara do Brasil. Diversas raças, origens, credos, idades, sexos, gêneros e condições sociais, trabalhando juntos na mesma empresa. Seriedade, compromisso e respeito ao meio ambiente. É assim que gostamos de trabalhar. E como bons brasileiros, amizade e camaradagem são o nosso forte, gerando relações de confiança, respeito e inclusão. Atento não para de crescer. No Rio de Janeiro, está sendo inaugurada uma central de atendimento no bairro de Madureira. Mais pessoas estão podendo se juntar a todos que fazem da Atento um ótimo lugar para se trabalhar. Uma empresa que cresce e é a cara do Brasil. Conectando milhares de pessoas para construir um futuro melhor. Você está presente em cada vitória nossa. Porque é você quem ajuda a construir a Atento. Juntos para conquistar o nosso lugar entre os melhores. Todos nós fazemos parte desta conquista. Atento. O Brasil passa por aqui. Bom, pessoal, eu acho que hoje é um dia de muita alegria para todos nós. E eu queria aqui, então, pedir uma salva de palmas muito forte para a nossa presidente, que vai dirigir algumas palavras para a gente. Aplausos. Senhoras e senhores, com a palavra, a presidenta da República. Eu queria cumprimentar aqui o valente presidente do Grupo Telefônico no Brasil, o Nelson Anr Bust, diretor-geral da Atento. Queria cumprimentar meus dois parceiros no Rio de Janeiro, grandes parceiros, grandes companheiros, o excelente governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, e o nosso querido prefeito, Eduardo Paes. Cumprimentar aqui os ministros que me acompanham, ministro das cidades e a ministra das comunicações. Vou dirigir um cumprimento especial aqui a todos os funcionários da Atento, principalmente as funcionárias, que são 75% da Atento. E, ao dirigir esse cumprimento às funcionárias, eu queria homenagear a Jaqueline. Queria homenagear a Jaqueline, porque ela é uma representante da mulher brasileira. Aquela mulher que não para, que não desiste, que vai à briga, que consegue, que conquista. Então, queria homenagear a Jaqueline por isso. Também queria homenagear os nossos queridos companheiros, funcionários aqui da Atento, que eu tenho certeza que são parceiros das funcionárias. a todos os jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas, também eu dirijo meu cumprimento. O Brasil é um país muito interessante. Nós todos viemos e fomos adotados pelo Brasil. Cada um de nós é de uma origem, tem os portugueses, tem os africanos, nós temos pessoas das mais diferentes origens, inclusive aqueles brasileiros que já estavam aqui, os indígenas. Assim como esse país, ele é multidiverso, recebeu gente de todos os lugares e essas pessoas se transformaram em brasileiros, aquelas empresas que têm origem em outros países, elas também recebem, quando elas trabalham pelo bem do país, recebem a nacionalidade brasileira. E eu queria dizer que nesse país tem espaço para empresas brasileiras, tem espaço para empresas brasileiras, que naturalizaram-se brasileiras, que vieram de outros países e se naturalizaram brasileiras. E eu estou aqui numa cerimônia de uma delas, que é a telefônica, e queria mostrar que nós cumprimentamos e recebemos com todas as características de um país que acolhe e que quer que aqui se trabalhe, se gere emprego, se gere tecnologia e, sobretudo, que se dê oportunidade aos trabalhadores e às trabalhadoras desse país. Por isso, neste ato, ao colocar com muita ênfase a questão do primeiro emprego, e o primeiro emprego é necessariamente uma oportunidade, eu queria destacar a semana do universitário que incentiva as pessoas a se capacitar, a escolher uma trajetória e se dedicar com afinco e com esforço à formação, tanto a formação técnica como a profissional. Então, cumprimento atento por isso, cumprimento pelo primeiro emprego e pelas oportunidades que eu sei que isso significa na vida de cada um e de cada uma. quando a gente tem 17, 18, 16, 20, 21, 22 anos. Eu lembro como a minha mão suava quando eu tive o meu primeiro emprego, como eu estava nervosa e como era um emprego que, para mim, representava muito a coisa, era muito simples o emprego. Não era um emprego muito sofisticado, não, era bem simplesinho e eu dava uma imensa importância a ele e foi muito importante na minha vida. Eu tenho certeza que isso acontece com cada um e com cada uma. Queria destacar também uma outra questão e aqui a Jaqueline falou nisso, que é a questão de dar uma oportunidade também para trabalhadores da terceira idade. Acho que uma empresa que consegue aliar e juntar essas duas, essa dupla importância um na juventude no início da vida e o outro na terceira idade quando a pessoa já quer mais tranquilidade é uma empresa que contribui para a comunidade em que está e nós estamos aqui em Madureira. Sem sombra de dúvida Madureira faz parte da alma do Brasil. Tem locais no Brasil que se a gente for olhar a alma do Brasil fazer uma radiografia dela nós vamos ver várias cidades, vários bairros, várias comunidades, várias atividades, por exemplo, como a escola de samba Portela e Império Serrano que integram a alma do país. Esse país é complexo, esse país tem o pré-sal, esse país tem indústria, esse país tem agricultura, tem uma riqueza mineral, tem a telefônica, tem a atento, tem empresas privadas e públicas. esse país é um país diverso. Agora, na alma desse país está cada um dos brasileiros e das brasileiras e das suas comunidades e realizações. Eu queria, então, saudar também aqui em Madureira, falar, olha, é importantíssimo que nós tenhamos essa empresa aqui em Madureira. Então, o meu abraço a cada um e a cada uma. e o meu abraço também a telefônica e a empresa Atento. Você assistiu a inauguração pela presidenta Dilma Rousseff da Central de Atendimento da Atento Telefônica. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.